Música O Paracruz está espanado É, esse pessoal aqui está com um problema Na verdade, eles estão preocupados com esta máquina que acabou de quebrar E acontece que essa máquina é antiga E se eles tiverem que substituir alguma peça Eles vão ter que construir essa peça de novo E para isso, eles têm que saber fazer os cálculos direitinho Você saberia fazer esses cálculos? Sabendo ou não, vai ser muito bom você prestar atenção Nesta teleaula de elementos de máquinas Porque a gente vai estudar como se fazem os cálculos de uma engrenagem helicoidal Você vai ver como é o cálculo do diâmetro primitivo Do diâmetro externo e o cálculo do módulo normal Entre outros cálculos importantes Para a gente aprender a fazer uma engrenagem helicoidal Então se liga aí Porque agora nós vamos ver tudo Sobre como se faz o cálculo das dimensões de uma engrenagem helicoidal Certo? E aí, Silva Quebrou a caixa de câmbio do seu carro? Pois é, rapaz Quebrou e quebrou logo a minha engrenagem helicoidal É mole? Ainda bem que dá para você comprar outra, né? Não, comprar tudo bem Só que está em falta no mercado essa peça E logo agora que ia sair de férias com a família, né? Poxa, que encrenca, né? Ainda bem que você é um mecânico de mão cheia Assim você não demora nada para fazer outra igualzinha essa aí É, fazer tudo bem, eu faço Só que não é tão simples assim Por quê? Por causa dos cálculos Cálculo técnico Lembra? A gente precisa saber fazer com exatidão os cálculos técnicos Porque se não, pau, pau Se liga agora no pessoal do laboratório Que eles vão nos ajudar a resolver essa parada É, vai ser uma parada É, uma parada dura Mas sabendo bem as fórmulas, não tem erro, não Não, não tem erro A engrenagem com dentes helicoidais Apresenta cálculos e características próprias É, bem próprios Ela tem passo normal PN Tem passo circular PC E a L se apresenta um determinado ângulo de inclinação É beta Já dá para a gente conferir algumas coisas Examinando o desenho Para a gente identificar a relação entre o passo normal PN E o passo circular PC Com o ângulo de inclinação da hélice Beta A gente precisa proceder da seguinte maneira Então vamos ver de que maneira Dessa maneira Vamos retirar um triângulo retângulo desse desenho aqui A coisa vai ficar mais ou menos assim Deixa eu passar isso a linha Pronto Está aqui o triângulo alimpo E aqui o triângulo alimpo e ampliado Reparem que ele traz uma fórmula que vai nos ajudar Ah, e muito No triângulo A gente tem que o cosseno de beta É igual ao passo normal Dividido pelo passo circular Agora Como o passo normal é igual ao módulo normal vezes pi E como o passo circular é igual ao módulo frontal vezes pi Substituindo o PN e o PC na fórmula Temos Cosseno de beta é igual a MN vezes pi Sobre MF vezes pi Simplificando A gente corta o pi e fica com o cosseno de beta Igual ao módulo normal sobre módulo frontal Assim, temos que o módulo normal É igual ao módulo frontal vezes cosseno de beta Ou seja, o módulo frontal é igual ao módulo normal sobre cosseno de beta Viu só? O famoso triângulo retângulo continua sendo muito útil Para quem faz cálculos sobre desenhos técnicos Ah, é verdade Assim como outras figuras importantes da matemática Como cosseno, pi e assim por diante Mas tem outros cálculos importantes para vocês aprenderem É, tem sim Como o cálculo do diâmetro primitivo Que tem a sigla DP E o cálculo do DP pode ser feito da seguinte maneira Pela divisão do comprimento da circunferência primitiva por pi O número pi vale aproximadamente 3,14 Como você sabe E como o comprimento da circunferência primitiva É igual ao número de dentes vezes o passo circular A gente tem que o diâmetro primitivo Pode ser encontrado pela fórmula Z vezes PC sobre pi Ou seja, número de dentes vezes o passo circular Sobre 3,14 Correto E como o passo circular é igual ao módulo frontal vezes pi Temos que o diâmetro primitivo vale O número de dentes vezes módulo frontal vezes pi Dividido por pi O que simplificando fica DP igual a Z vezes MF E a gente sabe que o módulo frontal É igual ao módulo normal Dividido pelo cosseno de beta E por isso mesmo Podemos escrever que o diâmetro primitivo É igual ao módulo normal vezes o número de dentes Dividido por cosseno de beta Viu só? Com a ajuda da dupla do laboratório Você aprendeu o cálculo do diâmetro primitivo da engrenagem helicoidal Não é mesmo, Titão? É Eu senti firmeza Mas que tal agora a gente aprender o cálculo do diâmetro externo? Ah sim, o DE, claro Vai anotando aí que esse cálculo eu sei de cabeça Ah, você tá me gozando que você sabe de cabeça, Silvão? Vai anotando aí A fórmula para encontrar o DE É a soma do diâmetro primitivo com dois módulos normais Então a fórmula fica DE igual a DP mais duas vezes MN Poxa, Silva Eu acho que agora deu para entender Nós estamos já mais perto de resolver o cálculo de uma engrenagem como a minha Confira Vamos acompanhar agora a solução do cálculo dessa engrenagem helicoidal Que quebrou dentro desta máquina antiga O cálculo é o seguinte Primeiro, a gente mede o diâmetro externo das duas engrenagens O DE1, que é o diâmetro externo da engrenagem 1 E o DE2, que é o diâmetro externo da engrenagem 2 E mede também a distância entre os seus centros Como você vê na letra D Depois, a gente conta o número de dentes O Z1 e o Z2 das duas engrenagens Com esses dados, a gente calcula o módulo normal O MN da engrenagem quebrada Tudo bem, mestre Mas como é que a gente deduz daí o módulo normal? É só usar algumas fórmulas Preste atenção A distância entre os eixos, como a gente sabe É igual a DP1 mais DP2 dividido por 2 Assim como o diâmetro externo é igual ao diâmetro primitivo Mais duas vezes o módulo normal Agora, mudando a ordem dessa segunda fórmula Fica Diâmetro primitivo igual a diâmetro externo Menos duas vezes o módulo normal Então, substituindo o DP na primeira fórmula Fica assim Diâmetro igual a diâmetro externo 1 Menos dois módulos normais Mais diâmetro externo 2 Menos dois módulos normais sobre 2 Para isolar o módulo normal, a gente faz 2D igual a DE1 menos 2mn Mais DE2 menos 2mn Que fica 2D igual a DE1 mais DE2 menos 4mn Então, 4mn é igual a DE1 mais DE2 menos 2D Isolando o mn fica Mn igual a DE1 mais DE2 menos 2D sobre 4 Tá aí Com essa fórmula, você pode calcular o módulo normal Bom, agora é só a gente colocar os valores que a gente pode medir na fórmula E os valores que a gente pode medir são os seguintes DE1, que é o diâmetro externo da engrenagem 1 DE2, que é o diâmetro externo da engrenagem 2 E tem também o valor D, que é a distância entre os eixos, que a gente também pode medir Vamos ver então como é que fica Oi, por favor, como é que ficou? Bom, o DE1, diâmetro externo da engrenagem 1, é igual a 125mm e 26 centésimos O DE2, diâmetro externo da engrenagem 2, é 206mm e 54 centésimos E a distância entre os eixos é 160mm e 4 décimos Certo, é só a gente colocar agora os valores na fórmula do módulo normal e obter o resultado Poxa, agora sim Silvio, eu acho que ficou moleza É, mas não é tão moleza assim não, Titão Primeiro você vai ter que encontrar o valor do módulo normal Depois vai ter que pegar o número de dentes e o diâmetro externo da engrenagem quebrada E colocar na fórmula do diâmetro primitivo E assim vai, até encontrar o cosseno de beta que vai te dar o valor do ângulo de inclinação da hélice Poxa, é, na verdade não é tão fácil assim Mas não se preocupa que essa eu vou encarar Tá vendo porque é que eu gosto desse garoto? Porque ele estuda mesmo, não tem enganação E eu aconselho a você aí de casa que faça o mesmo Hoje nessa teleaula você aprendeu o princípio da coisa Agora a prática é com você, resolvendo os exercícios que estão aí no seu livro e com muita atenção Por falar em atenção E atenção, se liga aí que é hora da revisão Na teleaula de hoje, você estudou os cálculos técnicos necessários para a produção de uma engrenagem helicoidal Você viu como se faz o cálculo do diâmetro primitivo O cálculo do diâmetro externo E o cálculo do módulo normal Lembra quando eu falei que aprender a fazer cálculos técnicos de engrenagem é importante? Pois eu continuo com a mesma opinião E não se esqueça de estudar o seu livro Porque na próxima teleaula vão ter mais cálculos Até lá E não se esqueça de estudar o seu livro Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho